salve meus amigos tudo bom com vocês tudo tranquilo é faz tempo que a gente não vem aqui conversar com vocês né mas é o seguinte é que a gente tá muito corrido agora além do nosso canal rbc carros clássicos né que você já conhece o nosso canal também geração caburada acabou de ser monetizado para muita alegria minha mesmo é o reconhecimento do nosso trabalho né e além desse canal tem esse que eu tô falando com vocês aqui é o rbc blog né de vez em quando eu venho aqui falar alguma coisa né postar algum vídeo e também nós temos o rbc história é um canal dedicado à história e fatos históricos né um canal mais educativo muito interessante né para quem não conhece né eu sugiro fazer uma visitinha lá então pessoal a gente tá aí nesse vídeo de hoje eu tava pensando em conversar com vocês a respeito dessas coisas que não aconteceu ultimamente aí né o mundo tá cada vez mais complicado mais difícil não é melhor vocês devem tá percebendo né se você traçar um paralelo do ano de 2019 para trás como as coisas aconteciam como é que a gente vivia e depois daquele ano para frente como a gente tá vivendo vocês vão perceber que o mundo parece que deu uma volta de 360 graus anos tudo mudou tudo tá diferente até o trato das pessoas ficou diferente né seja por causa da pandemia né seja por causa da da disputa eleitoral que a gente teve né que criou a polarização né as pessoas se degladiando umas com as outras né amizades antigas deixando de existir né tudo por motivos políticos né então eu achei interessante trazer esse vídeo com uma reflexão para os amigos né será que vale a pena isso tudo mesmo a gente ficar criando esse tipo de polêmica né como se a gente tivesse fazendo jogo de alguém que tivesse por trás disso para que a gente mudasse nosso jeito de ser se tornasse mais frio pouco sensível às causas né e realmente nos fazem é nos trazem valor né agrega valor para nossa vida não é interessante a gente pensar nisso há quanto tempo você não faz aquele encontro com a sua família né todo mundo junto alegre rindo descontraidamente sem essas coisas de disputa de rivalismo né essas coisas que têm destruído né nossas relações né vale a pena a gente pensar né eu sei que tem muitos amigos aqui que não são religiosos né que assiste o nosso canal que não tem esse pensamento espiritual né mas assim como eu e como outros que temos a gente percebe que a gente está chegando no ponto final né uma de uma era né a gente está no que é conhecido como o começo das dores de parto que jesus falava né no livro de mateus né a gente está nesse princípio das dores aí onde as coisas estão começando a acontecer né elas estão se levantando contra nação reino contra reino guerras rumores de guerra efeitos geológicos né como terremoto maremoto ciclone tornado furacões as coisas estão acontecendo com mais intensidade né até essas coisas advindas do espaço né tempestades magnéticas né e fora as coisas assim que a gente está presenciando aí no trato político né dessas guerras aí de grandes nações né agora a gente teve mais recentemente esse ataque do irã contra israel né e a gente vai vendo as coisas acontecendo né cada vez mais a bíblia fazendo mais sentido né então acho que é hora de a gente pensar mais com cuidado a respeito disso é procurar refletir sobre esses fatos né e ver para quem pensa da mesma forma que eu onde nós estamos errando e o que nós precisamos fazer para nos tornarmos cada vez mais santificados perante o nosso senhor jesus cristo que a volta dele está cada vez mais próximo ea gente tem que ficar muito atento a isso porque os eventos que estão acontecendo aí aí você vai me dizer mas a gente não teve a segunda guerra que foi como se fosse uma coisa um evento mundial mas não foi aquilo tudo foi um evento concentrado mas na europa né teve uma grande intensidade sim mas foi mais concentrada na europa mas a gente está vendo esses eventos agora acontecendo no mundo todo né a gente tem esses problemas que a gente está tendo aqui no brasil né e aí parece que eu o dono da rede x aí o antigo twitter já informou um congresso americano eles já estão expondo aí né detalhes das coisas que acontecem aqui e em toda a parte do mundo né você tá vendo aí as coisas que estão acontecendo né além desses eventos lá no oriente médio né a gente tem a da rússia lá com a ucrânia e muitas outras coisas que não aconteceu isso aí são sinais claros que as coisas não estão mais acontecendo daquele jeito aquela paz e tranquilidade que a gente tinha até o ano 2019 acabou as coisas agora estão tendo outro um e a gente tem que se ligar nisso a gente tem que ficar esperto e prestar atenção nas palavras bíblicas lá que jesus deixou pra gente que a gente tem que entender que a gente está no final de uma era né e a volta dele já está as portas o que você tem feito para se tornar uma pessoa melhor reflita sobre isso então é isso aí meus amigos só queria colocar esse ponto de vista para vocês e convidá-los aí né a quem ainda não conheceu os nossos canais né geração carburada o rvc história né o blog das malaretas né que trata das bicicletas né e também o rvc carros clássicos que é o nosso carro tá bom pessoal então esse é grande abraço a todos e fique com deus e aí e aí e aí e aí